Gente, hoje eu vim aqui na Vibar pra fazer um pedido super especial pro Odair, tu nem sabe né Odair? Ainda não. Ele ainda não sabe, mas é que a gente tem assim ó, tanto carinho pelos nossos telespectadores, eu tô fazendo 14 anos de programa, agora no próximo mês, em outubro, e eu acho que os nossos telespectadores, pela fidelidade, eles merecem. Sabe o que eu vim pedir pra ele? Presta atenção. Eu soube, pelo Bruno, semana passada, que é o proprietário da Vibar, não é? Que a Vibar está com uma promoção até o dia 31 de agosto, de 40% em peças selecionadas, aonde eles têm um estoque muito alto, peças lacradas. Mas, eu quero te fazer um pedido. Sabe por quê? Porque como eu estou de aniversário hoje, no dia 1º de setembro, eu quero que ele estenda uma semana pra minhas telespectadoras, esse desconto de 40% em 12 vezes. Carmen, olha, é uma satisfação te receber aqui novamente, mas tu me bota... Tu me bota numa situação... Mas tu vai me negar isso. Não, não irei te negar, e depois eu me entendo com o meu diretor, tá? Com o seu Bruno Dias. O que que acontece? Em comemoração ao teu aniversário, aos 14 anos, realmente assim ó, Carmen, nós estamos... Não, 14 anos de programa, né? O 1º de setembro é o meu aniversário, tu já imaginou? Não teria como negar, depois eu me entendo com o seu Bruno Dias, realmente. Gente, eu estou dizendo isso, porque vocês não sabem o que é dormir num colchão vivar. Eu sei porque eu durmo, porque eu tenho um colchão vivar em casa, e eu acho que uma excelente noite de sono é tudo na vida da gente, a gente produz melhor, a gente fica com mais saúde, a gente fica mais alegre, a gente enfrenta tudo de uma maneira melhor, não é? Com certeza, Carmen. O importante, Carmen, assim ó, pra deixar claro então, essa campanha que nós estamos, que está se encerrando, e que nós iremos estender há uma semana pra ti... Só pra mim? Só pras telespectadoras do Feminíssima, realmente. Por quê, tá? Várias peças já se esgotaram. Claro. Isso é pra uma campanha promocional com estoque excedente. Pra te ter ideia, Carmen, normalmente, nos períodos, quando nós não estamos em campanha promocional, o nosso desconto, ele tem uma média de 15%, 20% de desconto pra pagamento à vista. E isso tu diz na época das liquidações normais que Porto Alegre entra, porque muita gente, Odair, às vezes espera essas liquida Porto Alegre, essas campanhas... Achando que vai ter um desconto muito maior. Não, o desconto maior é agora, gente. É 40%, um colchão vivar, que vocês não sabem o que isso significa, quem não tem, em 12 vezes. E depois, assim ó, vocês sabem que eu gosto muito de colocar no programa produtos que eu acredito e que eu confio. Depois me digam, depois de dormir num colchão vivar, o que foi a noite de sono. Fechado, então, Odair. Fechado, então, uma semana, quem vier tem que mencionar... Obrigada, meu presente! Não teria como ser diferente, cara, não é uma satisfação. Presenteando ela, só me presenteando, viu? Só chegar na Vivar e falar que viu no Feminíssima que os 40% em 12, para as peças ainda em estoque, serão mantidas pelas pessoas. E assim, gente, eu tenho em casa, né? Eu não preciso dizer mais nada. Hoje nós estamos gravando aqui na Vivar, do VIP, aqui na Casimiro de Abreu, mas também tem Vivar em outros lugares da Ceará, está abrindo, Manaquintino... Isso, e chegando lá, mencionando o que viu no Feminíssimo, e o Feminíssimo, eles vão dar essa... Isso que o Odair mandou. Que o Odair falou. Eu vou ter que me entender com o meu diretor, Carmen, mas isso está autorizado, com certeza, é uma satisfação para a gente. E parabéns ao Feminíssimo, parabéns a ti, então, no dia primeiro, agora, dia primeiro, né? Primeiro. Olha aí. É isso aí. E o presente, quem ganha, são as telas pequenas. É, mas daí a gente fica feliz igual, né? Com certeza. Semana que vem, eu volto aqui na Vivar, daí, sem promoção, para a gente conversar mais com o Odair. Obrigado. Obrigado. Obrigado.